Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Michelina Espanha. Se vocês ainda não são inscritos, convido vocês para se inscreverem aqui no canal, deixando um joinha, alguma dúvida que vocês tiverem, podem estar deixando aqui embaixo que eu vou estar respondendo com carinho para vocês. E hoje já entramos no mês de novembro e eu vou mostrar a comprinha que fizemos, fomos no mercado e eu vou mostrar as comprinhas do mês de novembro. É, faz tempo que eu não faço vídeo de comprinhas de supermercado, então eu vou mostrar para vocês a comprinha que fizemos lá, tá bom? Olá pessoal, já chegamos do mercado e eu vou mostrar pouquinhas compras que fizemos, mas temos que comprar mais comprinhas. Comprei dois paquetinhos de suco, esse de laranja vem em seis unidades, compramos dois desse, compramos caldo para fazer sopa, arroz. Compramos torresmo, pipas, no Brasil não tem, tá? Pipas, pizzas, essa é nova marca que saiu no Mercadona. Compramos duas pizza, compramos duas pizzas de quatro queijos e cheddar. Compramos esse para beliscar, coquetel de mesclas também. Comprei esse mousse de chocolate, duas unidades, comprei dois fuê, dois grandes, dois fuê, três pães para tomar café. Aqui tem mais, fanta, não pode faltar aqui em casa, espinaca, compramos espinaca, azeitona, compramos bem em três paquetes, café, cerveja, camarão, Beberechos, duas latas e ervilha. Vou mostrar o total das compras. Cinquenta e seis com cinquenta e um cêntimos. Bom, pessoal, e a caixa de gamba, de camarão, custou dezessete euros com noventa cêntimos, tá bom? Para quem tiver alguma dúvida, tá? É isso aí, tchau!